E nós falamos dos estragos das chuvas mais cedo. Com as chuvas é preciso redobrar a atenção também com os veículos. Confira. Já pensou que seu carro esteja em alta velocidade de forma inesperada, apresente algum problema nos freios, câmbio, pneus ou parte elétrica? A consequência disso pode ser um acidente gravíssimo envolvendo você e sua família. A aquaplanagem é inevitável, depende do volume da água no asfalto. Mas para que tenha uma aderência melhor, precisa estar com os pneus bons, a suspensão, tudo ok. Aí sim dá para ter um controle melhor do veículo. Final de ano aí, todo mundo quer viajar, então tem que olhar a troca de óleo, filtros, alinhamento, balanceamento, conferir os freios, sistema de arrefecimento do carro é muito importante nessa época. A gente se depara demais com o motor aquecendo. Então tem que dar esses itens que eu te falei e também a suspensão, uma geral no carro, parte elétrica, todos esses itens, fazer um pacote e fazer essa revisão para ter uma viagem tranquila, não ter aquelas surpresas desagradáveis durante o percurso da viagem. Um veículo sem a devida manutenção preventiva pode ser uma verdadeira bomba relógio, principalmente para quem deseja aventurar em viagens neste fim de ano. De quanto em quanto tempo o veículo precisa passar por uma revisão? Olha, depende da montadora, mas a maioria é a cada um ano ou 15 mil quilômetros para fazer uma revisão. Depende da montadora. Tem montadora que faz com 10 mil quilômetros ou seis meses ou um ano, mas na maioria é um ano ou 15 mil quilômetros. Agora uma dica aí da JP para os motoristas que estão nos acompanhando. Ó, você motorista, não pegue estrada sem fazer a revisão do seu carro. Você está com a responsabilidade de levar sua família para você fazer uma viagem tranquila, para não virar um pesadelo a sua viagem. Venha na JP, faça um checklist do seu veículo sem nenhum custo e faça uma viagem tranquila. Depois que você faz a revisão, você vai ficar top na viagem sem nenhum problema. Dicas muito importantes, agora são 12 horas e 26 minutos.